Sem dúvidas, os gráficos do Tibia foram, são, e sempre serão, uma das principais barreiras que impedem o interesse de novos jogadores. E eu digo isso até por experiência própria. Me lembro muito bem que a primeira impressão que tive antes de experimentar o game foi a pior possível. Se não fosse um momentâneo enjoo pelo meu game favorito da época, o Counter Strike, provavelmente eu nunca o teria dado uma oportunidade. É claro que depois de experimentar, eu entendi que o Tibia funciona exatamente por ser como ele é. Essa fachada 2D do Tibia esconde uma imersão que talvez os jogadores mais novos não consigam compreender. Viajando um pouco, a minha sensação quando me sentei na cadeira e comecei minha jornada, foi como se eu tivesse colocado um óculos 3D e passasse a sentir a vida do personagem como se fosse a minha verdadeira. Tendo até as mesmas sensações que o personagem poderia ter ao desbravar os territórios, como medo, frio e etc. Pra quem ainda não viu, no meu primeiro vídeo aqui no canal eu tento exprimir exatamente o sentimento que tive nos meus primeiros momentos do game. Convido vocês a assistirem. Mas voltando ao foco do vídeo, por ter surgido apenas como um projeto de faculdade, o Tibia naturalmente já nos trouxe várias bizarrices gráficas. Mas pra falar a verdade, muitas delas me dão uma tremenda saudade. Mas antes de citá-las, já deixem o seu like e se inscrevam no canal, porque eu sou o Fulgor, e hoje falaremos sobre as sprites mais bizarras do Old Tibia. E vamos começar falando do nosso antigo Mr. Olympia, o Cyclops. Saca só essa antiga sprite. O bicho era esquisito, hein, véi? Nossa. Observando bem, ele lembra até o meu dedão depois de ficar 10 horas usando bota na fábrica. Se liga. Me diz se esse físico dele não parece muito aqueles caras que querem parecer marom injetando óleo de cozinha no corpo. Agora dá uma olhada nessa imagem dele feita por um drone. O bicho conseguia ser mais estranho ainda visto por cima, véi. Repare na tanguinha dele e dê ênfase nessa parte do cofre. E guarde bem essa imagem na mente. Agora feche seus olhos. Imagine a catinha e a assadura que esse bicho tinha. Relaxe e expire. E deixe a sua imaginação levar mais longe ainda. Relembre a imagem de sua tanguinha e seu cofre e me responda uma pergunta. Onde ele guardava todo o ouro que dropava? Por sorte, o nosso querido Cyclops deixou essa ideia de se tornar maromba por métodos não convencionais. E após algumas cirurgias pra remover todo aquele óleo do corpo e passar anos em uma academia especializada em crossfit, ele ficou assim. É, continua estranho porque ficou tudo torto, né? Mas já foi a melhoria. Mas ele não parou por aí, hein? Visitou o Dr. Chapatin que o tratou com alguns anos de fisioterapia. Até ele ficar assim. Hum, agora sim. Tá bonitão, hein? E o próximo é o... Daemon. Olha só. Poderíamos até dizer que ele realmente parecia um bichão, né? Todo esquisito, vermelhão e com essas escamas nas costas. Hum, que medo. Mentira! Ele era mó fofinho. Repara nessa carinha de ursinho dele. Que lindinho. Eu fico abismado com essas coisas. O bicho era o mais foda nas antigas e tinha a aparência de um chiclete pouco mastigado, cara. Lembra até aquela gosminha famosa que as crianças brincam, eu esqueci o nome agora. Inclusive, ele parece que sofreu do mesmo mal do Cyclops, né? Ficava injetando substâncias no corpo pra ter aspecto de maromba. Dá até pra dizer que a sua recuperação foi semelhante à do Cyclops também. Na verdade, ele parece até um Cyclops presenteado com um Viking Helmet por alguma donzela tibiana. Pelo menos ele não ficou manso, né? GS. Seguindo a toada dos monstrengos maiores, temos a nossa queridíssima e amadíssima antiga sprite da Giant Spider. Quem jogou nas antigas lembra dessa sprite com muito amor. Mas sem peguice. Vamos reparar ela na esquisitice. Olha só. Será que o desenhista da Sip não pensou em nenhum momento que ela precisaria de uma leve curvatura nas perninhas pra ter o aspecto correto? Esse movimento da bundinha e das perninhas delas foi parecer muito que ela está de cabeça pra baixo tentando se revirar. Tipo como ficam as baratas. E assim como os outros dois, ela é muito fofinha, cara. É sério. Eu não sei como ninguém nunca pensou em explorar esse mercado de pelúcias com esses sprites antigos aí. Caramba, véi. Que ideia genial. Eu vou fazer isso, hein? E pra quem estiver vendo esse vídeo daqui a um ano, já clica no link aí na descrição e compra na minha lojinha com cupom de desconto. Tô falando baixo pra ninguém perceber. É segredo nosso, hein? E se alguém de vocês aí copiar essa ideia, eu desejo a vocês que a Sip dê um nerf da hunt preferida de vocês, viu? E pro engraçadinho que fica vindo em todos os meus vídeos pra dar desliking, eu vou te mandar um uff tootitian de pelúcia pra você usar enquanto dorme. Pode esperar, viu? E falando sobre copiar, vocês certamente não sabem. Mas a ideia da calça skinny surgiu do tibia e eu posso provar. Olha só a inspiração aí, ó. Quem disse que só o tibia copia tudo afora, hein? Olha, sinceramente, se eu tivesse pegado a época que a Platylegs era assim, eu não sei se eu usaria ou não, hein? Olha só como ela era toda açucaradinha. A vantagem é que os monstros iam parar de me atacar pra ficar rindo de mim, né? Talvez essa mudança no sprite não tenha sido uma atualização. Talvez tenha sido um nerfzinho, né? E pra finalizar... Ele! Claro que ele não ia faltar, né? O nosso querido Hot Arm, sem dúvidas, assume o pódio dos sprites mais bizarros das antigas. Tem até que tomar um certo cuidado pra falar sobre ele. Acabei de conquistar a monetização aqui no canal e eu não quero perder, não. Por falar nisso, vira membro aí no canal, tô precisando. Na verdade, nem preciso falar muito, né? Pra quem não conhece, olha como era o bonitão aí. Me diz aí no comentário com o que ele parecia. Curiosa a direção que a evolução dele tomou, né? Continuou bem escroto, só que de um jeito diferente. Agora tá parecendo um... É melhor não falar nada, não. E por hoje é só, pessoal. Se quiserem um parte 2, é só pedir. Me ajudem aí também se inscrevendo no canal, deixando seu gostinha e compartilhando com seus amigos. E pra quem puder, torne-se membro pra me ajudar a produzir ainda mais conteúdo pro canal. Tem uns planos aí que custam menos que um pastel com caldo de cana. E tem uns um pouquinho mais carinhos só, que custam um quilo de picanha. Mas o preço vai abaixar, eu prometo. Valeu e falou! Tchau, tchau.